Olá, galera! Ótima noite aí pra vocês. Quem tô com o MandoCast, né? Muita gente já tá falando que é o compromisso que já inicia o final de semana. Isso mesmo, porque quinta-feira pra muitos já tá aí no embalo, né? Do FINDE. Então, se você quer curtir, já começa aí com o MandoCast. Aproveita também pra compartilhar com os amigos, com os familiares. E eu desejo aí um bom dia, boa tarde pra quem for escutando depois pelos principais, o melhor, por todos os tocadores, né? Então, bem-vindos a vocês que estão aí com a gente no YouTube Terra do Mandu e também pelo Deezer, Amazon, Prime Video, o melhor Prime Music, nem todos eles aí que você estiver escutando o MandoCast. Dá a seguir, tá? Porque daí você recebe todas as notificações quando tiver aqui publicação nossa. E obrigado aí também ao nosso patrocinador, a Santa Maria Materiais de Construção. Daqui a pouco tem dica boa deles também. A gente começa a conversa de hoje falando sobre uma autoescola que é pioneira aqui em Pouso Alegre. Isso porque o assunto é habilitação. Seja pra você que ainda não tem uma carteira de habilitação ou pra aquela pessoa que tá afim de adicionar uma categoria. Hoje a gente tem muitos detalhes. E vá aproveitando pra tirar as suas dúvidas. Comenta aí no chat porque ele vai responder tudo. A gente vai falar de trânsito, habilitação e muito mais. É com Alessandro Lopes. Oi Alessandro. Nayara, boa noite. Boa noite a todos do Terra. Um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço muito o convite e a oportunidade da gente estar falando do assunto muito importante que é sobre trânsito. Isso mesmo. Uma coisa que impacta a vida de todo mundo porque pra quem é pedestre também faz parte do trânsito. Pra quem tá dirigindo, pra quem é ciclista, enfim, pra todo mundo. verdade. Verdade. O trânsito tem uma parte da nossa vida, né? Na verdade, quando a gente sai de casa a gente tá compartilhando nosso espaço, compartilhando as vias públicas e então a gente se olhar dessa maneira que a gente tá dividindo os espaços, que a gente precisa dividir da melhor maneira. Quanto melhor for o nosso comportamento, melhor o trânsito. É, e o pessoal quiser também ir falando isso, tá aí, né? Tá no trânsito, parou o carro, tá acompanhando aí o mando cash? Ou não, tá em casa, tá no trabalho, enfim. Aproveita pra participar também, mandando aí suas perguntas, comentários. O que você quiser participar, estamos juntos. Pelo chat do YouTube, lembrando, YouTube aí, Terra do Mandu, ou pelo nosso mando zap, ó. Tô com o mando zap aqui esperando você, hein? Telefone é 35 30 25 0138. 35 30 25 0138. O Alessandro, pra quem é daqui de Pouso Alegre região, ele é filho do homem que fundou a primeira autoescola de Pouso Alegre, né? Conheci de seu Luiz. É verdade. E, além disso, é instrutor. Então, além hoje de administrar as autoescolas, né, do grupo, você, instrutor, tá lá direto, no tete a tete com as pessoas que estão indo pro trânsito como motorista futuramente, né? Como que começou toda essa história? Bom, é muito bom falar sobre isso, Nayara, porque envolve muitas lembranças e lembranças boas de família, né? Então, como você falou, meu pai, seu Luiz, ele é um militar do Exército, mas, antes de ser militar, ele era o filho mais velho de uma família muito humilde. A família do meu pai era muito humilde. E, como ele era o filho mais velho, em um certo período da infância, ele ficou só com a mãe. O meu avô teve que sair, foi pra São Paulo, praticamente separou da família. Ele, como irmão mais velho, teve que aprender várias coisas. Aquela se virar. Pra ajudar em casa. Pra ajudar em casa. Então, ele contava muito disso, feira, engraxate, ele teve várias situações, assim. E, uma delas, ele conheceu um mecânico. E esse mecânico transformou a vida do meu pai, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Quantos anos, aproximadamente, ele tinha nessa época? Ah, ele devia ter 14. Nossa, era novinho. Era novinho, né? Realmente começou a trabalhar bem cedo. Seria, hoje, o menor aprendiz, né? Seria o menor aprendiz. Então, ele, esse mecânico, ele viu, falou, nossa, Luiz, você tem facilidade com mecânica. Começa a aprender mecânica, que você pode virar um mecânico. E ele, assim, começou a aprender mecânica, mexendo nos carros e tal, tal, tal. Quando ele fez 18 anos, ele foi se alistar no Exército, no Serviço Militar Obrigatório. E aí, no primeiro ano, isso eu estou falando de 1956, então é bastante tempo. E aí, ele foi, se alistar, chegou na seleção, quem estava fazendo a seleção falou, Luiz, você está muito magro. Você não pode servir esse ano aqui, que você não vai aguentar o Exército. E o meu pai, quem conheceu ele mais novo, ele era muito magrinho mesmo. Só que, nessa época, ele devia ser muito, mas muito magro para não conseguir servir no Serviço Militar Obrigatório. Aí, ele voltou, chateado para casa, falou, tudo bem. No segundo ano, ele voltou lá, bateu na porta aqui do 14GAC, ó, vem aqui, eu quero servir de novo. Nessa época, ele não era, como diziam antigamente, franzino. É, é muito. E aí, ele falou, e ele, Luiz, não dá. Você não vai, cara, vai trabalhar com outra coisa. Aqui no quartel, você vai correr, você vai pegar mochila, você vai fazer acampamento. Continua lá, trabalhando como mecânico. Ele falou, tá bom. Aí, ele contou isso para mim, a gente conversando. Eu sou o filho do meio, né, tenho meu irmão mais velho e uma irmã caçula. E aí, ele chegou, cara, não, começou a se alimentar melhor, não sei o quê, né, dentro das possibilidades que ele tinha. No terceiro ano, ele bateu lá de novo. E quem estava na seleção era o mesmo que estava nos dois anos anteriores. Era o mesmo recrutador. Era o mesmo recrutador. Chegou e falou para ele, cara, você tem uma força de vontade incrível. Você está magro, eu sei que você vai ralar aqui, mas pela tua persistência, você vai servir. E meu pai entrou no coiatel. Quando entrou no coiatel, fizeram uma seleção lá de habilidades. Quem mexe com construção, quem sabe pintar, quem sabe tem alguma habilidade, marceneiro, tem umas oficinas no exército, que quem mexe da tilografia naquela época sabia. Quem sabia, e tinha até naquela época, se você sabia ler e escrever. Por quê? A educação foi evoluindo. Nem todo mundo sabia ler e escrever. Muitos do pessoal do campo, da família mesmo, assim, que trabalhava com o pai na fazenda, não sabia ler e escrever. E nessa seleção, ele foi para a mecânica. E aí, ele começou a trabalhar como mecânico. Isso no exército. Então, onde eu vou chegar na autoescola, né? Por que isso é importante? Na época, cuidando das baterias de obuses, né? É, ele fazia manutenção daquelas viaturas, viaturas antigas, viatura pesada. Na época, viatura pesada, assim, hoje é tudo eletrônico. As viaturas, todas com equipamento, você passa um rastreador e ela fala, ó, o problema está aqui, tem que trocar o bico, tem que fazer... Naquela época, não. Você tinha que achar o problema. Então, ele era aquele, vamos falar assim... Era desmontar o motor. Não, desmontar o motor, fazer uma coisa que chamava de... Que a gente chama de depanagem, né? E eu acabei prendendo um pouquinho com ele também. É que você vai pegando parte por parte do veículo até você achar o problema. E aí, quando o meu pai chegou de mecânico, falou, opa, vai ser... vai trabalhar na oficina. E o meu pai era mecânico, soldado mecânico, trabalhava na oficina. Com o passar do tempo, ele foi selecionado para fazer o curso de sargento, porque até então ele era soldado. Aí ele se tornou cabo e falaram assim, ó, precisa de alguém para fazer um curso de sargento, que naquela época não tinha concurso público. Era indicação do comandante. E o meu pai, no quartel, tinha uma vaga que ele foi selecionado. E foi para juiz de fora. Aí, onde ele foi ser um militar de carreira. Então, ele voltou de juiz de fora, foi o primeiro colocado no curso. Quer dizer, a persistência dele estava valendo a pena já, né? Porque ele, numa família muito humilde, ser sargento, maravilha. E aí as coisas começam... Ele trabalhando como mecânica. E eu falo que a autoescola nasceu de uma missão que ele recebeu. Qual é essa missão? Ele recebeu a missão de dar aula de mecânico, formar os mecânicos e depois... Só para o pessoal entender o contexto, naquela época eram raras as pessoas que tinham uma capacitação como essa. E não é uma área de formação, porque não tinha um curso. Era aprender com alguém que já era experiente, né? A gente pode falar que a frota também aqui em Pouso Alegre região era uma frota menor, porque eram poucas as pessoas que tinham veículos próprios. Com certeza. A gente tinha até poucos transportes públicos, né? É verdade. Ele aprendeu, então, a mecânica com o mecânico nas ruas, vamos dizer assim. É. Praticou depois com veículos pesados no quartel e aí a persistência dele foi ampliando que ele conseguiu, então, dar a capacitação para formar uma nova geração? Exatamente. Aí, no exército, tinha o capitão lá, comandante da bateria, que era responsável pela manutenção. Chegou para ele e falou assim, Luiz, você está formando os mecânicos, só que eu quero que você forme também o motorista. Só que você vai dar aula de habilitação aqui, vai ensinar o pessoal a dirigir, mas a mecânica você vai dar depois do expediente. Isso em que década, mais ou menos? Isso aí nós estamos falando de... Pô, ele entrou em 56. Daí já nos anos 60. É, isso aí nós estamos falando de 60 e pouco, por aí. Aí, o que acontece? Ele montou na garagem da casa dele uma oficina mecânica, colocou as peças na parede, as peças todas desmontadas, e depois do expediente, o pessoal que morava perto da casa dele combinava, ele dava algumas aulas lá. Isso ele me contando. Por quê? O capitão deu a seguinte condição, ó, não quero que você atrapalhe o teu expediente aqui. Ele tinha que ser fora do horário de trabalho. Fora do horário de trabalho. Por quê? Olha só, nós estamos falando de 1960. O exército, ele não tem hora... Você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. Então, assim, o nosso expediente não... Eu falo nosso porque eu sou militar também. Então, ele entra de manhã e tem a missão e compra a missão. Normalmente, a gente sai sempre um pouquinho depois do expediente. Isso naquela época era muito mais. Então, aí ele falou, beleza. O que aconteceu? O pessoal começou a gostar muito da aula dele. Ele falou, Luiz, caramba, eu estou gostando da tua aula. Pô, você ensina legal, você sabe de mecânica e tal, tal. Aí, o que aconteceu? Dessa missão, por isso que eu falo que a autoescola nasceu, dessa missão, ele viu o seguinte. Ele e o major, na época, que o filho dele até mora aqui em Pozo Alegre, ele já é falecido, e a gente também tem uma gratidão. Minha mãe sempre fala, agradeço muito fulano, pai do major, que foi... Esse major falou, Luiz, estava começando a formação, assim, em Minas Gerais, BH já era mais evoluído. Aí, chamou meu pai, vamos abrir uma autoescola aqui em Pozo Alegre? E esse major fez alugar uma sala, e o meu pai dava as aulas de mecânica e as aulas de direção, depois do expediente, e sábado e domingo. Só que esse major, não lembro se foi transferido, falou, Luiz, está aqui a minha parte e tal, você toca a autoescola que não dá. E aí, nasceu, em 73, a autoescola. Então, nós estamos falando aí de 50 anos atrás. Teu pai, nessa época, teve que abandonar a carreira militar? Não, aí que está um detalhe. O militar, ele não pode ter nenhuma empresa. Então, assim, o meu pai, ele tinha essa vocação. E ele teve, eu vejo hoje, o que eu verifico hoje? Ele teve essa visão de poder trabalhar, de poder agregar o salário, certo? Ele não estava fazendo nada assim, ah, não posso fazer isso. E a minha mãe, que foi, na verdade, a empresária que assinou, e até hoje está no nome dela, abriu a autoescola. Então, a minha mãe, que era, vamos dizer assim, o braço direito do meu pai, inclusive, no final de semana, quando tinha que atender o aluno, quando tinha que ter secretária. A minha mãe era professora e ajudava o meu pai. Isso permitiu que o meu pai trabalhasse no quartel com qualidade, porque eu vejo as alterações dele, como ele era dedicado, eu vejo como militar. Só que ele ajudou a ter uma qualidade de vida para a nossa família, através da autoescola. Então, ele não abandonou a carreira. Agora, ele foi transferido de Pouso Alegre para Três Corações, e aí foi um período muito conturbado. Por quê? Ele vinha dar aula, quarta-feira, ele saía lá de Três Corações, seis horas da tarde. Chegava aqui umas sete e meia, oito horas ele dava aula de legislação, arrumava os carros, de madrugada, para dar aula no sábado. Então, eu falo assim, ele teve uma persistência muito grande. E todo o pessoal ficava esperando ele na quarta-feira, porque ele falava, não, o Luiz vai voltar na quarta, tal, tal, tal. Então, eu lembro, eu, molequinho, meu irmão também lembra, minha irmã já pegou uma outra fase, que ela é mais nova. Eu chegar em casa e, cadê o pai? Não, o pai está na autoescola. Não via seu pai? Não via. Eu, literalmente, com, vamos assim, cinco, seis, sete anos, eu lembro muito do meu pai, na oficina, meu tio tinha uma oficina, ele arrumando o carro, Alessandro, vamos lá comigo. Ele botava a mão na massa, arrumava, trocava a embreagem, cabo de acelerador, mecânica, né? Se tiver alguém aí que entende mecânica, sabe o que eu estou falando. E ele saía, arrumava o carro para dar aula no sábado. Então, foi uma história, assim, muito bonita eu estar falando sobre isso, porque quando a empresa faz 50 anos, a gente fala assim, é muito difícil uma empresa... Se manter no mercado por tanto tempo, né? Se manter no mercado 50 anos. Mas eu vi a dedicação do meu pai e vi o seguinte, os alunos iam tirar a carteira com ele e falavam, Luiz, tal... E lá no quartel, inclusive, o pessoal, Luiz, me ajuda a tirar a carteira? Ele vinha, dava aula, fazia, tal, tal. Quando começava o curso de legislação, sabe como é que era? Era um quadro de giz. E meu pai fez uns banquinhos de madeira, assim, de uns 30 centímetros. Ele colocava o pessoal em U, assim, sentado, pegava um quadro desse de giz, uns carrinhos de plástico e fazia os cruzamentos com giz, e falava, ó, se você está vindo por aqui, a preferência é de quem? De quem está na direita. Era assim que era a aula de legislação? A legislação era assim, num banquinho à noite, na sala lá da autoescola, que teve alguns endereços, eu lembro só da Bom Jesus para cá. E só para a gente lembrar que, nessa época, então, era a única autoescola. Começou com ele. Em Pouso Alegre, começou com ele. Todo mundo que aprendeu lá naquela época, a gente falando aí dos anos 1960, aprendeu dessa forma, porque era pessoal até da região que também vinha para cá, assim como ainda é hoje. É verdade. Muita gente das cidades vizinhas, não só de Pouso Alegre. E eu tenho muito essa lembrança, né, de meu pai com a mão cheia de graxa, e ele me ensinava a mexer, né, o Fusca, né, eu tenho uma verdadeira paixão para o Fusca, que é o carro que ele dava aula, ele era o carro nosso também. Tem esse primeiro carro ainda? Quer que eu te conto a história desse carro? Pode contar. Esse carro é um Fusca 1968, eu tenho uma foto com ele, com meu pai, com meu irmão e com a minha mãe. Foi o primeiro carro que eu lembro, um Fusquinha, e esse carro está, ele vendeu esse carro, e esse carro eu consegui localizar em Santo Antônio do Pinhal. São Paulo, né? É, São Paulo, indo ali para Cachoeira de Minas, passa por ali, né, o caminho que o pessoal faz as romarias lá para Aparecido. Só que o carro está muito destruído. E eu estou tentando localizar o dono para ver se eu consigo resgatar e reformar esse carro. Até porque esse carro faz parte da história de vida e de você ir para a própria escola. Faz muita parte. Eu tenho a foto, depois eu te mando para você ver essa foto, é uma belezinha. Só que eu tenho que achar o dono, eu já estou com dificuldade de achar o dono. Mas, resumindo, o Fusca, eu aprendi, assim, mecânica no Fusca. Então, meu pai, tudo que ele ia fazer, eu estava lá, meio do lado, olhando, quando eu era, o pai, como é que é isso? Arrebentou o cabo da embreagem, como é que faz? Se eu falar aqui para você de passar a marcha no tempo, você entende isso ou não? Não, né? Na minha época, eu já estava de outro jeito. O que significa isso? É isso que eu estou tentando assimilar aqui. Quando arrebentava o cabo da embreagem, quando você passa de primeira para a segunda, é uma engrenagem. Quando essa engrenagem está na aceleração correta, ela se encaixa, você não precisa apertar a embreagem. Então, ele me ensinou a passar a marcha no tempo. Por quê? Várias vezes eu estava andando com o Fusquinha, ia lá para o clube, no Fernão Dias ali, que a gente era sócio, arrebentava o cabo. Eu falei, não, deixa que eu sei fazer. Então, essa passar a marcha no tempo é para quando arrebenta o cabo? Arrebenta o cabo. Hoje não, hoje não tem, né? Mas ainda tem os carros que tem, né? Sim, tem os carros que tem. Aí você, sabendo... O Fusquinha mesmo tem muita gente. A gente já fez várias matérias aqui no Manducar, principalmente. Então, arrebentou o cabo do acelerador. Acontecia muito. Aí você tinha que ir lá atrás do motor, deixar uma pecinha, uma tampinha, uma coisa que deixasse o cabo acelerado, para você, pelo menos, chegar na oficina, ou chegar em casa. Então, essas coisas aí fazem parte da história. O Fusca faz parte da história, tudo isso que eu estou te falando, a mecânica, como começou a autoescola. Então, a gente está fazendo 50 anos e relembrando tudo isso, porque foi com muito esforço. Muito esforço, principalmente, dele, da minha mãe. Depois veio uma fase do meu irmão. Depois teve uma fase da minha irmã. e agora, vamos dizer assim, uma fase minha, que eu estou diretamente agora ligado na autoescola. O meu irmão também. E eu estou também nessa parte, como você falou, de gestão, de acompanhamento dos alunos, de continuar o que ele iniciou lá atrás. Que é mais difícil até do que, não que seja mais difícil, mas, assim, a responsabilidade é maior, né? Para, vamos dizer assim, pegar o legado que ele fez e falar, não, temos que dar uma continuidade. A gente, falando de formação, é um assunto que está direto ligado ao trânsito, né? Porque, como a gente falou no comecinho aqui do podcast, todo mundo faz parte do trânsito, né? Até uma pessoa que está na calçada sentada, vamos falar assim, se um carro desgovernado, atingir ela foi um acidente de trânsito, né? Ou qualquer outra situação. Quando a gente fala da viagem, a gente não está falando só do motorista, está falando dos passageiros, do pet que a pessoa leva junto com a família, né? Da criança que está na cadeirinha, no assento, o bebê que está no bebê conforto. Então, independente da idade, independente do local, todo mundo saiu de casa, está no trânsito. Como que você vê a influência, a importância da formação para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja no trânsito, no dia a dia, e principalmente a segurança? O trânsito, ele é comportamental. Você no volante é comportamento. Você como pedreço é comportamento. Qual que é a grande dificuldade? Você mudar comportamento na autoescola é muito difícil. Você vai, o comportamento, ele vem, é muito mais fácil você trabalhar, e isso, isso a gente está muito, quem mexe com o trânsito está muito atento nisso, né? Tem um Observatório Nacional de Segurança Viária, que eu sou observador do observatório, a gente vê o esforço, está tendo agora o Maio Amarelo, campanhas de conscientização e mudança na formação. Você pensa assim, é melhor eu mudar o comportamento de uma criança, educar, ou de um adulto. Então, tanto o trânsito, alguns assuntos, por exemplo, vou falar de trânsito, vou falar de educação financeira, nós temos muita gente, isso é estatística, muitos acidentes, hoje nós temos mais de 38 mil mortes por ano no Brasil, certo? É muito maior que a guerra que está tendo na Ucrânia, é maior que as guerras que tiveram recente ali com os Estados Unidos, Iraque, aquilo tudo, se você pegar a estatística, o trânsito mata mais que a guerra. Em um ano? Em um ano. Então, são 38 mil mortes por ano e esse número varia de 38 até às vezes 40 e poucos mil mortes por ano. Então, é um problema que está muito próximo da gente. Então, eu vejo, você falou, o maior desafio é você trabalhar o seu comportamento. E quanto mais cedo você ser despertado para isso, e isso algumas escolas estão fazendo, de maneira transversal no ensino, ou de maneira até curricular, é importantíssimo você trabalhar isso. Formação. Quando a gente fala de meio ambiente, você pegar, eu tenho uma filha de 7 anos, é muito mais fácil eu pegar para ela, joga a garrafinha no lixo reciclável, aquilo para ela é automático. Para quem veio depois, numa outra geração, ele tem mais dificuldade para mudar esse comportamento. Ele precisa ser mais estimulado. o que a gente faz na formação? Isso eu vou até, a gente tem uma estrutura, muito dedicada, que passa tudo isso, passa as regras, que é importante, mas mais do que as regras é o comportamento. E as três maiores causas ainda continuam, excesso de velocidade, álcool e celular. Então, não é porque ele não sabe o que é uma parada obrigatória, ele sabe, mas o comportamento dele... Distraiu ali, foi ver uma mensagem, atendendo uma ligação. Ele está ali, ele está com o reflexo errado, ele acha que não vai acontecer com ele, né? Então, o grande desafio que eu vejo é a gente trabalhar o comportamento, estimular a pessoa, olha, vou ser responsável por você, pelo PDS, como você colocou, e por todos que estão no trânsito compartilhando as vias. Esse é o grande desafio. A autoescola faz um trabalho, assim, em 45 horas de aulas teóricas, de passar toda a legislação para ele saber, ele tem embasamento, e fala, nossa, por que eu estou estudando isso? Ele sabe, aqui você não pode estacionar, aqui você não pode nem parar nem estacionar. Qual que é a diferença de parar e estacionar? Ele vai aprender tudo isso. Quem que tem a preferência no cruzamento? O que é uma via de trânsito rápido? Qual o limite de velocidade? Quais as infrações? Por que você é multado? Tudo isso é passado. Mas, também, a parte comportamental é o mais importante. Você falando de comportamento, no início, agora, do mês de maio, a gente, o Terra do Mandu, fez uma reportagem, nós fomos cobrir o evento da prefeitura em parceria com a Arteres, com bombeiros, com polícia militar, rodoviária, enfim, uma mobilização muito grande. porque mais amarelas as pessoas falam, há mais uma campanha de conscientização, é um mês com a cor X, Y, Z, só que existem propósitos por meio disso, né? A gente, quando trouxe até na reportagem os dados de acidentes aqui fornecidos só pela prefeitura dentro do município de Pouso Alegre, os comentários da matéria depois foram das pessoas terem se assustado. Isso porque, gente, eu vou destacar aqui, no ano passado, no trânsito em Pouso Alegre, morreram 23 pessoas. Muitas vezes a pessoa não fica sabendo. A gente teve o caso de uma senhora que foi atropelada por um motociclista, normalmente esses casos muitos menores de idade, então a responsabilidade dos pais é entregar em um veículo na mão dos menores, está certo, nem sempre é consentido, mas a gente ouve muitos casos aqui que tem menores de 14, 15, 16 anos hoje em dia que se reúnem cada um com o carro da família. É uma coisa que, antigamente, não tinha essa consciência, menor de idade, saía sem carteira. Eu falo isso início dos anos 2000 ainda, década de 90, mas a gente está falando de 2025, quando todo mundo já tem ciência da legislação, sabe que no Brasil não é igual nos Estados Unidos que a pessoa pode tirar carteira de habilitação na faixa de 16 anos. Então, eu falo assim, é uma responsabilidade de todos, principalmente quem entrega o carro na mão de uma pessoa menor de idade ou não, estou falando de todos os casos. os acidentes podem ser causados por qualquer pessoa. Às vezes, é uma pessoa maravilhosa que pratica o bem, só que naquele momento se o celular é distraído, se ela não percebeu uma sinalização, ela pode bater o carro e vir a ser vítima do próprio acidente ou causar um acidente com outra vítima. Então, no ano passado, os dados aqui de Pouso Alegre foram de 2.123 acidentes causados por automóveis, no total são mais de 3 mil, tá, gente? motocicletas 529, então 70% são só com carros, né, 17% com motos, ônibus também estão envolvidos, 76 casos, 2%. Os ciclistas envolvidos aí pode ser como vítima ou causadores também, 31 casos, 197 acidentes com caminhões dentro de Pouso Alegre, 95 com caminhonetes. Como eu disse, 23 pessoas morreram, infelizmente, 92 ficaram gravemente feridas ou em estado de inconsciência e 1.766 em estado leve ou ignorado porque não foi registrado no momento. Então, a gente vê que a situação do trânsito é caótica, é como você falou, é questão de conscientização, sim, por isso a importância do Maio Amarelo. E a questão que você levantou do cinto do telefone, a Prefeitura, esse mês, está até desenvolvendo uma campanha sobre o trânsito seguro com foco em não usar o celular ao volante, porque aqui em Pouso Alegre é uma das principais autuações, quando a gente fala de multa, às vezes a pessoa fala, não, foi rapidinho, se eu tirei o celular ali, se o fiscal de trânsito viu o oficial de trânsito, então ele vai mandar a autuação, pelo menos registro do condutor. Mas a falta do cinto de segurança também tem sido um foco frequente, talvez por isso alguns casos de vítimas graves em determinados tipos de acidente ou vítimas fatais. É, tem uma questão também sobre a estrutura da cidade, ela não acompanha o número de veículos. Eu não tenho esse número exato, mas normalmente em uma cidade do porte de Pouso Alegre em placa de 50 a 100 veículos por dia. Então são 50 a 100 veículos aumentando a frota. E as vias, a estrutura permanece a mesma. Tem obras mais estruturais, a DIC 1 na época, a DIC 2 agora, que dão um fluxo maior para o trânsito, mas se a gente não tiver essa consciência mesmo, vai ficar complicado mesmo. Nos horários de pico já está, né? E com relação à segurança também. Você falou de comportamento, em Pouso Alegre a gente vê algumas condutas, eu vejo muito assim, o pedestre botou o pé na faixa, o pessoal para. Tem uma contradição, né? Às vezes você vê, não sei se você repara isso também, às vezes você está assim, a pessoa começou a ultrapassar, isso é educação e uma coisa que vai se repetindo de gerações. O filho está no carro, ele está vendo o pai, parou para o pedestre. Às vezes a criança cobra, o adulto. A criança cobra, o celular é a mesma coisa. Então, é possível trabalhar, a campanha do Maia Amarela não vai corrigir, porque ela é uma coisa que tem que ser permanente, mas ela vai despertar para isso, né? E a Secretaria de Trânsito, todos envolvidos, né? A gente estava nessa inauguração, nesse lançamento aí, né? A autoescola estava presente para a gente despertar na pessoa a mudança de comportamento, né? Porque realmente, como você falou, né? 23 mortes, tantos acidentes, a gente consegue melhorar isso. Você colocar 3 mil acidentes em um ano para Pouso Alegre ainda é muita coisa. Eu estava... Uma média de pelo menos 10 acidentes por dia, quase, né? Colocando 365 dias dá um pouquinho menos. Eu presenciei um acidente no ano passado, que eu fui o primeiro a socorrer o motociclista. Algo que a gente também aprende na autoescola, né? Prática de primeiro socorro. Aprende, sim, como fazer, como chamar a emergência, o que fazer, isso realmente aconteceu. Por quê? Quem estava descendo a via num veículo não respeitou o pare, parado obrigatório, e pegou o motociclista na lateral, que é o pior tipo de acidente, né? Então, eu fui lá, tive que socorrer o garoto, graças a Deus, ele não teve nada grave. É isso que eu ia perguntar, como é que ficou a situação da vítima. Não, não, eu que vi, assim, fui o primeiro a ver que eu estava parado na esquina dentro do meu carro, esperando um horário para uma outra atividade. Quando eu vi o acidente, isso aí era seis e meia da manhã. Aí tive que ir lá, todo mundo, fazer aquela segurando, não deixar mexer para não ter nenhuma lesão na coluna, aquele negócio todo, chamar o SAMU para fazer o resgate. Então, assim, por quê? Não respeitou a parada obrigatória. Então, um acidente plenamente evitável. Tivemos outros lá, o outro na Bom Jesus, né, cruzando ali. Perto da autoescola, né, o caso do Fran. Esse, o caso do Fran, também não respeitou a parada obrigatória. Então, assim, acidentes totalmente evitáveis, né. Eu lembro o caso do Fran, até a gente relembrou ele aqui também no podcast, né, que a gente fez com os meninos. Foi o caso justamente em que o motociclista, que é quem muitas vezes a pessoa culpa a causa do acidente, né, ele era a vítima, ele não era o culpado, né, o homem que simplesmente passou em duas travessias que tinham parado obrigatória, passou sem parar e foi ele que atropelou, né, ele ou a pessoa que conduziu, porque até hoje nos falou sobre como que ficou o inquérito, né, mas que alguém estava conduzindo aquele veículo. Então, tipo assim, um pai de família com vários filhos que não pôde voltar pra casa e foi vítima fatal de um acidente brutal, né, a gente na época cobriu e ficou muito assim, sentido pela forma como tudo aconteceu por ele também, né, que era uma pessoa que não estava, tipo assim, violando o trânsito, ele não foi culpado do que aconteceu e aí, infelizmente, isso que acontece, né, a pessoa pode ter culpa ou não, mas ela, infelizmente, pode se envolver no acidente e ser uma vítima nesse estado, né, de gravidade. Terceiros, né, você sai pra trabalhar, você sai pra fazer alguma coisa e você, infelizmente, a gente está sujeito a alguém não respeitar as regras, alguém não ter uma conduta legal no trânsito, a gente tem que, é o que a gente fala, a direção defensiva é você se antecipar o problema, mas às vezes não é possível, né, às vezes não é possível você se antecipar. A gente viu ao longo dos anos, falando que, como se diz, a autoescola tem 50 anos, a pioneira que de Pouso Alegre e ao longo dessas décadas várias mudanças foram implementadas, né, tanto no Código Nacional de Trânsito, quanto também na formação dos condutores. Eu lembro que quando eu tirei minha habilitação, aí eu não vou te dar a tesada, porque como eu te disse, eu não lembro, tem que olhar aqui no aplicativo nacional. Não vai revelar a tua idade. Não, que o documento, a idade não tem problema não, o documento tem que olhar aqui, vou até olhar. Mas assim, quando eu tirei, faz cerca de 20 anos, quase, a questão do número de horas-aula, de legislação, de rua, era bem menor. Por que você acredita que ao longo dos anos foi se mudando a mentalidade sobre isso e foi se ampliando a carga horária das autoescolas? É, teve uma época que a gente, primeiro, você tirava habilitação no teu carro. Isso, na verdade, você tirou no teu carro no carro da autoescola, você lembra? No carro da autoescola. Tá, um pouco mais atrás... Não tinha veículo, meu pai era caminhoneiro, né? E assim, sempre a gente foi do pensamento, vai aprender, tem que ser na autoescola. Tá certo. Na verdade, voltando um pouquinho, antes aqui não tinha uma estrutura nem de exame, nem de banca. A banca vinha de Belo Horizonte. Então, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, não lembro a frequência. Isso eu lembro com muita clareza, assim, naquela avenida da medicina, aquele morrão, os carros paravam ali perto da rotatória e formavam uma fila até lá em cima com seus carros particulares e ali faziam o exame. Então, depois, aí começou, assim, o carro não tinha segurança. E quem estava lá o examinador não sabia se aquela pessoa sabia dirigir com segurança ou não. Então, ele ficava muito exposto. E isso aconteceram alguns acidentes. Durante os exames? Durante os exames. E aí começou a mudar a legislação onde iniciou a formação teórica. Em 97, passou a chamar centro de formação de condutores, criaram uma estrutura, assim, autoescola hoje, a gente chama autoescola... Aí quando virou CFC, isso eu lembro. Quando virou CFC, a estrutura é assim, um diretor geral, um diretor de ensino, uns instrutores credenciados, todos os instrutores têm curso, o diretor geral tem curso, o diretor de ensino tem um curso específico, que eles são formados para isso. Então, em termos de estrutura, em termos assim, eu falo do instrutor, eu falo com o pessoal lá, é uma profissão muito difícil. Eles são muito, assim, testados também, porque pega o trânsito violento, aquele movimento, você pega pessoas do zero para formar uma pessoa. e a gente sabe o seguinte, você falou, por que essa exigência? Para você desenvolver essa habilidade de dirigir com confiança, leva tempo. Para você, a gente está falando de acidente. Então, se você pegar um carro, não tiver perícia para fazer uma freada, para ter reflexo, isso leva tempo. Então, hoje, muitos alunos, o mínimo hoje, são 20 aulas, mas com 20 aulas, o próprio aluno, ele vê assim, nossa, eu não consegui aprender ainda, porque ele vai desde o início. A gente pega muitos alunos hoje, e eu falo da minha, vamos dizer assim, geração, muitos já dirigiam, a verdade é essa, 14, 15 anos, era normal, em Pouso Alegre, meus amigos, todo mundo dirigia, porque era outra estrutura, outra mentalidade, outro problema, que a gente não tinha esse problema de acidente, de atropelou, era uma coisa... A frota na cidade era menor, era uma cidade mais rural, a verdade é essa. Tipo assim, já era, igual eu falei, a questão dos 18 anos sempre existiu, se não me engano, no código de trânsito, mas só que a gente via uma percepção diferente antes. Totalmente diferente. Quando eu fui tirar minha habilitação, eu fiz a aula, mas assim, eu já dirigia, eu já tinha condições de dirigir. Agora, hoje não, as pessoas chegam lá, estudante de direito, estudante de medicina, quem está trabalhando, já dirigiu? Não, não sei nada do carro. Então, você vai começar do zero. Dizem que é melhor para não ter vício. É muito melhor, é muito melhor você fazer isso. E a pessoa, ela vai aprendendo. aí, nessa estrutura do CFC, foi a questão da formação, onde passou até as aulas teóricas, direitinho, 45 horas aulas, onde ele vai aprender legislação de trânsito, ele vai aprender noções de cidadania e meio ambiente, ele vai aprender mecânica, isso que eu falei, assim, o mínimo, mecânica é o mínimo, e você saber o que que é uma injeção eletrônica, o que que é, como funciona o sistema de freio do veículo, tudo isso você vai aprender. Você vai aprender primeiros socorros, o que eu vejo de vídeo de acidente depois de um outro acidente, porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer no acidente, sinalizar, sinalizar, isso eu vejo muito vídeo, eu falo, uso isso com os alunos, a Cláudia, que é a instrutora, usa isso, pessoal, qual que foi o erro aqui? Ele não se colocou em segurança para fazer o socorro à vítima, então você tem que sinalizar a via para você não ocorrer e não estar envolvido em outro acidente, isso é fundamental, então por isso que essa estrutura aumentou. Ao longo do tempo, então para você isso foi melhor? Não, não é que para a gente, eu acho que assim, para a formação foi melhor, eu acho que hoje a gente forma melhor, eu acho que a gente consegue formar melhor o condutor. Antes da gente continuar aqui, queria agradecer a Santa Maria Materiais de Construção, nossa patrocinadora aqui, que ajuda a levar assuntos de importância global até você, e para você que está pensando aí em construir, reformar, também quer fazer aquele pequeno reparo, então aproveite, porque sempre tem preço bacana lá na Santa Maria, pronta entrega de materiais aqui para Pouso Alegre e região, obrigado Belessandro, está aqui colocando uma aguinha a mais, a gente vai falando, o Valando é bom, como diz mulher garganta, e lá na Santa Maria você encontra brita, areia, areia em sacada, tem aluguel também, sabe aquelas caçambas para entulho? Dá para levar ela cheia de areia ou vazia para colocar em entulho mesmo, todo tipo de material para acabamento hidráulica, elétrica, ferragens, gente, entre em contato com a Santa Maria Materiais de Construção, eu digo isso porque, conheço a empresa lá faz tempo, confio, sei do serviço que eles realizam, e claro, também da qualidade dos materiais, então abraço aí para toda a equipe, principalmente seu Joaquim e a Miriam, entra em contato então aí pelo WhatsApp ou telefone, que tem tudo para a sua obra, é o 3534222841, 3534222841, lembrando, o mesmo número é o WhatsApp, e a Santa Maria fica em frente ao Manduzão, então não tem onde encontrar, agora se quiser encomenda aí para o WhatsApp que eles também fazem e entrega para você, e falando no online também, vamos conferir o que o pessoal está mandando aí de recadinho para a gente, o pessoal que está participando, se você quiser comenta aí no chat, entra junto aqui no nosso MandoCast, você faz parte aqui da nossa mesa, é um prazer ter a sua participação junto com a gente, então abraço aí para o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais, dá um salve aí para a galera do WhatsApp, salve, manda depois aí o nome de vocês que estão acompanhando junto, tem gente falando assim, fiquei sabendo de um livro de ouro, o que é isso? quem que é aqui? Carlos, mandando aqui MandoZap, obrigada viu Carlos, a gente já vai participar, é melhor colocar a sua participação aqui porque a gente vai falar desse assunto também, o livro de ouro está aqui, mas a gente vai contar como que funciona, por que foi criado então esse material, então respondendo aí para o Carlos, obrigada aí a sua participação também, viu? O que é livro de ouro? O livro de ouro, na verdade é assim, a gente está registrando agora, Nayara, todo mundo que passou na autoescola, tirou habilitação, nós estamos já na terceira geração, o que é o avô, os filhos e os netos, então a gente até tirou uma foto com uma família, foi até agradecer, muito legal, ela esteve lá na autoescola, a gente tirou a foto do avô, não, tirei carteira aqui com seu pai, com seu Luiz, seu Luiz, seu instrutor em 70, alguma coisa, aí o filho, não, eu tirei aqui em 90 e pouco, e agora o garoto tirou o filho, o neto, e a menina está habilitando agora, está tirando de carro, então assim, autoescola, 50 anos, então pega essas gerações, o que a gente teve a ideia, se você agora, eu faço um convite aí para todos, passou na autoescola, foi habilitado pela gente, passa lá, tira uma foto, tem um mural lá, e a gente está entregando um chaveirinho, o chaveirinho ficou no carro, eu botei no carro para trazer para você mostrar, mas se for lá tem, se for lá tem, aí vai ganhar, vai tirar essa foto, e vai ganhar uma lembrança da autoescola, não só os alunos que passaram, e aí o livro de ouro é o que? A pessoa vai colocar o nome dela, se eu pegar aqui, Nayara, dá um exemplo aqui, pessoa que foi lá essa semana, vamos pegar aqui, tem alguém que faz tempo, 97, Lincoln Ferreira de Azevedo, ele tirou carteira A e B em 97, quem que foi o instrutor dele? Sabe quem? Seu Luiz, vai falar que foi você, eu não, seu Luiz, seu Luiz, seu pai, então aqui, meu pai, por exemplo, tem um instrutor aqui, tirou 2000, Daniel Vieira Tiburço, tirou A e B em 2000, quem que foi o instrutor? Idelmo, Idelmo, então eu falei, se você lembrar um instrutor, por quê? O instrutor faz parte da história, e faz parte daquela lembrança, pessoa, às vezes eu encontro lá na autoescola, nossa, tirei com seu pai, na época tinha um caminhão Mercedes 1111, que não sei o quê, a gente lembra disso, é muito legal, então o livro de ouro, é você ir lá, tirar uma foto, colocar, registrar, e esse livro aqui vai ficar... A senhora deixou seu nome, tem uma data que você tirou a habilitação, quem foi o instrutor, e se não lembrar, não tem importância, mas se lembrar é bom, porque é uma homenagem para o instrutor, vocês estão querendo que essas pessoas que passaram pela autoescola, façam registro dessa história? Registrem, passe lá e tirem uma foto, e nós estamos colocando no nosso Instagram, com essa plaquinha, que você está conseguindo mostrar aí, é uma plaquinha, faço parte dessa história, vai tirar uma foto lá no nosso mural, e ganhar uma lembrança, eu encomendei uma quantidade X de chaveiros, e aí eu não sei se a demanda, estou esperando lá, já foi bastante, espero que vai bastante até maio, junho. Essa ação é contínua, não é só agora durante maio? Não, essa a gente espera... É o aniversário, é o maio amarelo, mas a ação é contínua. A ação é contínua, a gente quer registrar esses momentos, de pessoas que passaram, e a gente agradece todos os nossos alunos, que passaram, confiaram no nosso trabalho, instrutores que passaram lá, que ficaram com a gente, a gente tem muito, um sentimento de muita gratidão por essas pessoas, que passaram pela gente, assim, nesses 50 anos. Tem uma colaboradora lá, que está com a gente, 25 anos. Tem um instrutor que, até pouco tempo estava com a gente, 25 anos. Então, tem instrutores lá, de 10, 15 anos, por isso que a gente fala, tem instrutores experientes, instrutores dedicados, tem uma geração que está vindo agora, de garotos novos, assim, muito dedicados, que os alunos estão se identificando, porque a geração que está tirando carteira mais nova, se identifica, às vezes, com o instrutor mais novo. Nós temos instrutora lá, nós temos uma mulher dando aula, né, e até às vezes tem gente que chega, não, eu prefiro mulher, tudo bem, nós temos uma instrutora. Então, tem os instrutores lá da moto, tem a carreta, né, que é carteira profissional, tem o micro-ônibus, quem quer tirar a D, tirar a E, fazer essa mudança de categoria, né? Ah, falando até da adição de categoria, por exemplo, uma pessoa como eu, tem o carteiro de habilitação, categoria B, né, que é para veículos de passeio. Se eu tiver interesse de fazer uma adição de categoria, para virar motociclista, assim como Magson Gomes e o Iratan, aí, eu faço como? Hoje, tem aquele lance de, às vezes, abonar um tipo de aula, por conta de eu já ter habilitação? Na verdade, não é que é abonar a palavra, é o que acontece, quando você vai tirar a primeira habilitação, você faz um curso teórico, esse que eu falei de 45 horas, Quando você cumpre essa etapa, já parte do princípio, que tudo que você vai tirar daí para frente, você já tem esse pré-requisito. Já aprendeu. Você já aprendeu. Mas não tem um período assim, a questão de caducar? Não, não, esse curso, você, a tua habilitação, está válida, e o conhecimento que você tem, está válido. Você pode esquecer, por exemplo, uma placa difícil, você não vai lembrar, mas você sabe as regras de circulação, você sabe, né, para você usar o trânsito, vamos falar assim, para você usar as vias. Agora, se você quiser tirar a de moto, o que vai acontecer? Você vai fazer 15 aulas práticas, e vai fazer um exame de vista só, para ver, eu vejo que você usa o óculos, provavelmente vai estar na tua habilitação. Eu tenho, tem a observação. Tem lá, tem a observação, você vai fazer... A nova carteira de habilitação até está diferente. É? Né? Exatamente. A gente tem essa mudança, né, na nova CNH. Isso, aí você vai, a gente chama de adicionar uma categoria, então você tem B. Eu, ano passado, tirei de moto, eu não tinha. Tô louco! E você acredita que... Quanto tempo na autoescola agora, que a gente vai tirar de moto? Você sabe que eu reprovei no primeiro exame? Olha só, mas é questão de nervosismo também. A moto tremeu, e eu vou falar sobre isso. Aham. Eu fiz mais de 20 aulas, e eu estou lá, os estudos que estão lá, o Leandro, o Tonhão, né, o pessoal muito bom mesmo. Agradeço também. Leandro foi meu instrutor, que está com você hoje. É? Lá na autoescola foi meu instrutor, quando eu tirei a habilitação. Foi uma das pessoas que me ajudou, eu acho que é. Você vê que marca? É o ponto da calma dele. Você vê que marca? Ele é muito calmo, você vê que não marca? Por isso que a gente registra isso aqui. É importante. Então eu te faço um desafio, Nayara, vai lá tirar a de moto. A de moto, ó. Tá bom? Se eu tirei, você vai conseguir tirar. Não dou nem para equilibrar uma moto, meu senhor, né, grande? Mas você vai fazer suas aulas e um exame de vista. Praticamente isso. Mas então aquele lance do fazer o psicotécnico, essas coisas... Não, não, o psicotécnico já foi. Ele vai ter a validade por eu já ter a habilitação. Vai ter a validade. Você vai agora ver a sua questão médica de saúde. Quanto que fica hoje em dia tirar uma habilitação? Até porque é uma curiosidade porque muita gente pensa assim, eu não tenho grana para fazer isso hoje, mas eu gostaria de juntar um dinheiro ou dá para parcelar. Tem facilidade? Olha, tem, tem sim. A gente está nesse mês também, inclusive, no nosso... Nós estamos com condição muito boa para tirar por causa do aniversário da autoescola. Está um momento muito bom para tirar com desconto muito bom. O que que é... Olha, se você for tirar de carro, você vai gastar com todas as taxas já incluídas, o exame, as aulas, entre 2,5... Entre 2 a 2,5. Tá? Primeira habilitação. De moto, um pouquinho mais baixo que isso. Tá? Porque você vai ter que fazer o curso teórico, vai ter que frequentar a sala de aula, fazer o exame teórico. para adicionar, no teu caso, por exemplo, você vai gastar entre 1.000 e 1.500 reais para tirar a tua habilitação de moto. Para tirar uma de moto. E a pessoa que é o contrário, motociclista, que quer tirar a habilitação categoria de... Quer mais ou menos isso, de 1.500 a 2.000 reais. Sempre a adição de categoria nessa base? Sempre a adição é mais barata e de moto é a mais barata. De carro um pouquinho, depois vem as categorias que são mais... um pouquinho mais caras de ônibus e a carreta, que é um pouco mais cara que realmente o custo da carreta é muito mais alto. E quando a gente fala de custo, isso eu queria até colocar, é uma questão de prioridade. A gente considera, assim, pelo custo do combustível, etc, etc, que é um valor considerado acessível à pessoa dividir, a gente sabe, condições, condições, mas que é uma prioridade, é uma ferramenta que você tem para trabalhar. esses dias teve uma empresa que fizer uma parceria, ela mandou nove colaboradores que não tinham habilitação e que ele falou, eu tiro a habilitação desse pessoal, não tem como ficar com vocês. Aí ela fez uma parceria, recebi esses nove, já tem foto deles aí tirando, tiraram de carro, tiraram de moto, porque é uma ferramenta de trabalho, então a gente não pode olhar, é lógico, assim, eu vejo sempre como um investimento. E tem muita empresa que na contratação já coloca a necessidade, não vai longe, a gente fez uma matéria essa semana de 140 vagas de emprego daquela concessionária EPR que está administrando as condovias, algumas aqui da região. Aí eles estão com 140 vagas, uma delas que é para a área de trânsito, é necessário ter categoria B na CNH. Então, às vezes, a pessoa que é motociclista não consegue, por exemplo, candidatar uma vaga dessa, a pessoa que não tem carteira de habilitação também não. Isso é algo que, dependendo, a carteira de habilitação pode até abrir vaga, não falo especificamente só dessa, mas a gente vê que tem muita vaga, por exemplo, representante comercial, pessoal que trabalha para laboratório, tem muitas empresas que elas exigem porque elas não vão ter o motorista para trabalhar com a pessoa. Então, ao invés de elas terem dois profissionais, elas querem um que seja, vamos dizer assim, a pessoa que complete o perfil que eles precisam na vaga. Sem dúvida, é um diferencial. A frase que a gente foi criada, e eu não sei que ano a logomarca, embaixo da logomarca tem conquiste o prazer de sua liberdade. Na verdade, a habilitação, ela é liberdade, você pode até, às vezes, numa situação, e hoje, olha que interessante, tem muitas pessoas de 50, 60 anos tirando habilitação. Várias histórias. Eu tenho uma, posso te contar aqui? Claro. Eu tenho uma aluna que ela, em 95, ela foi fazer habilitação, foi reprovada. 95. E ela ficou com trauma. Ela falou, ah, não quero tirar, eu acho que o examinador... A pessoa ficou chateada. Ficou chateada, ela disse que o examinador não foi legal. E ela parou, estagnou esse sonho dela. Quando foi, o ano passado, ela voltou na autoescola. E ela falou, olha, tem uma história assim... 30 anos depois quase. 30 anos. Comecei a tirar, e ela falou assim, eu quero tirar habilitação aqui com vocês. Eu fiquei muito, falei assim, foi muito legal. E ela foi no primeiro reprovô, e ela está com, por volta de 60 anos. Foi no segundo reprovô, eu falei, não, a senhora, como é que a senhora vai persistir? A senhora está dirigindo, a senhora fica nervosa, mas a senhora vai passar. Quando foi, eu não sei a data direitinho, eu tenho registrado. Ela tirou a habilitação dela. Mexeu na festa. E ela falou, agora eu posso ir, eu dependia disso, meu sobrinho tinha que me levar, fulano e tal, agora eu pego o carro. E ela não só tirou a habilitação, ela sabe dirigir e pega o carro. Dirige bem. Dirige bem. Então, assim, essas histórias, passa, por isso que a gente fala da liberdade, você ter habilitação. Você lembra, às vezes, de qual foi, talvez, o aluno, a aluna, com a idade mais avançada, a tentar tirar a primeira vez a habilitação? Olha, essa estatística aí é uma coisa interessante que eu não parei para pensar. Essa tinha mais de 60. Essa, ela, na verdade, ela tem 58, 59. Há quase 60 anos. Quase 60. Agora, eu vou pesquisar isso. Porque tem casos, eu acho, da pessoa que nunca teve a possibilidade e agora, depois de mais velho, tipo assim, talvez se aposentou e quer ter essa independência mesmo para poder até viajar ou fazer alguma coisa diferente. Tem uma senhora que também tirou, agora, recente, eu acompanhando. O que aconteceu? Ela ficou viúva e ela dependia do marido para tudo. Ela fala, nossa, eu dependia do meu marido para tudo. Ela não despertou a necessidade de tirar a habilitação. Ela não precisava. Não precisava. No caso dela. Tudo bem. Quando ela ficou viúva, ela começou a tirar. E ela teve muita dificuldade na hora de aprender. Mas, assim, por isso que eu falo dos instores e falo da profissão, que é uma profissão muito dignificante, muito bonita mesmo. E aí, ela foi e fez um exame e fez outro e fez outro e a gente, assim, não vamos desistir. A senhora está preparada e errava na baliza e tinha que fazer de novo. Quando foi agora, ela virou o ano, não tirou. Quando foi nesse ano, acho que no segundo exame de janeiro, o examinador falou, olha, a senhora fez o exame perfeito. ninguém aqui te ajudou, porque a senhora é isso, a senhora fez um excelente exame, a senhora fez baliza, a senhora fez rampa, a senhora fez o controle, a senhora fez tudo que o pessoal, tudo que todo mundo que a gente cobra e a senhora está habilitada. Então, eu preciso de ver a alegria dela, porque ela falou, eu preciso tirar para ter a minha liberdade, para fazer minhas coisas. Ela tinha um carro. Já tinha carro. Já tinha, porque era um certo carro que a esposa usava para transportar ela. Exatamente. Ela já tinha e falou, eu não posso ficar com medo de dirigir. E ela queria falar assim, eu posso dirigir, mas eu quero ter carteira. Falando em tipos de carteira, a gente começou com a moto, com o carro. Agora, para quem precisa da carteira de habilitação de motorista profissional, como que funciona esse sistema hoje? Porque a gente sabe que tem alguns casos que tem aquela exigência do exame, né? Quais casos são? Sim, para você ter as carteiras, a C, que a gente considera assim, tem os requisitos, aqui em Pouso Alegre, é muito melhor você tirar a D, que é o micro-ônibus, que abrange também a C, por isso que a gente não tem a C, que seria caminhão para carga. Mas a D é micro-ônibus e a E, que é carreta com reboque, né? Qual que é o diferencial? Você vai fazer as aulas, que são 20 aulas, no mínimo, né? E vai fazer o exame toxicológico. Todo motorista profissional hoje, ele tem que fazer o exame toxicológico. Esse exame tem a validade de dois anos e meio. Então, de dois anos e meio, dois anos e meio, você vai fazer esse exame toxicológico, o único diferencial em relação às outras categorias que não são profissionais. Mas é algo que também pode mudar a vida da pessoa, né? Porque às vezes ela está procurando, sei lá, garantir uma vaga melhor de trabalho e essa carteira de habilitação também pode fazer essa diferença. muita diferença. E, Nayara, o que eu vejo muito lá são mulheres tirando carteira profissional. Muito. Eu vi que vocês fizeram uma reportagem da empresa Jones. Isso, a gente entrevistou quatro das cinco motoristas que tem em Pouso Alegre da Planalto. O número ainda é pequeno, né? Se a gente for falar, mas graças a Deus já tem se ampliado, porque antigamente você não via, né? Não via. Por exemplo, na antiga aviação, eu não lembro se tinha. Podia ser que até tinha, mas a gente não costumava ver nas ruas. Agora, foi um prazer até fazer um abraço, né? Para as meninas, fazer a matéria com elas. Só uma que não pôde participar no dia. Mas, assim, elas falando mesmo, tipo, uma dirige já há dez anos, a outra começou um ano atrás e falando do prazer que elas têm em exercer essa profissão, né? Elas como motoristas de circular, uma delas já era de transporte escolar, igual você falou do micro-ônibus, né? Tem a outra que era já de caminhão, do caminhão ela quis ir para o coletivo. Então, a gente vê que é um mercado que está ampliando bastante. Sem dúvida, a gente tem muitos alunos nesse caso que precisam para melhorar o currículo, para ter uma possibilidade de exercer uma atividade, né? Então, a carteira profissional dá essa qualificação, né? A gente chega lá, não, preciso motorista de carreta. É um transporte caro, né? Para quem está investindo, precisa ter um motorista qualificado, precisa ter o requisito. Então, a gente tem, né? Felizmente, a gente tem essas duas categorias, tanto a IB quanto a D e a E. Agora, quando a gente fala de tirar a carteira, uma coisa que eu acho que bate na maioria das pessoas, assim, em cheio, ansiedade. É, o nervosismo, principalmente na hora da prova, seja por um trauma, como foi o caso de uma das moças que você contou, né? Que foi tirar a habilitação, ou às vezes, é, aquela necessidade tão grande de eu não posso ficar gastando a mais, eu não posso fazer mais uma prova, que acaba deixando a pessoa tão nervosa no dia também, que ela acaba reprovando. O que você tem a falar para a pessoa quando ela está nesse processo da habilitação, para quem pretende tirar a carteira em relação a esse quadro que a ansiedade pode levar? Bom, Nayara, legal essa pergunta, você falar isso. Realmente, eu vejo muito isso. Eu acompanho os exames, eu acompanho os alunos, eu estou, assim, no dia a dia, e o nervosismo, a ansiedade é muito alto. E eu passei, eu falei que eu passei por isso, e eu tirei para ser sensível. Eu tirei na segunda vez também, igual você. Eu não tenho moto, mas eu tirei para ter experiência. E eu vi que realmente a gente fica nervoso. Mas o nervosismo e a ansiedade, o que a gente orienta os alunos? Você não pode estar nem muito relaxado. Assim, o que é relaxado? Ah, está tudo bem. Não. E nem muito ansioso, nervoso demais que vai te atrapalhar. Você tem que estar num estado intermediário. Você está, sabe quando, queria fazer uma comparação com você, do futebol, você não joga bola não, não é, Naira? Não, só acompanha os jogos do futebol lá no estádio. Sabe quando o time entra desligado? Você vê assim, leva dois gols logo no início, você fala, nossa, entrou, o exame, você não pode entrar. E nem muito pilhado que faz falta é expulso, você tem que entrar assim, ligado. Só que o que te dá segurança para você controlar esse nervosismo? É uma habilidade que você está aprendendo, uma habilidade nova que você está aprendendo. E o aluno, às vezes, ele quer acelerar muito. Cara, eu quero marcar que eu quero tirar a carteira. Aí eu pego, às vezes, o aluno, vou conversar com ele, quantas aulas você fez? Ah, não, eu fiz aula lá em janeiro, eu vou marcar o exame agora em maio. Aí eu falo assim, você lembra tudo direitinho, a baliza, os pontos, controle do carro, você lembra? Porque cada carro tem um pontinho da embreagem. Ah, não, não, eu sei dirigir, está tranquilo. Chega na hora, juntando essa falta de treino, com o nervosismo, já vai ficar nervoso. Aí isso atrapalha muito. Então, o que eu tenho? A gente orienta os alunos. O instrutor é o maior interessado em autoescola que o aluno passe no exame. Isso vocês não tenham dúvida. Por quê? O sucesso do aluno é o nosso sucesso. E a gente trabalha para isso. O objetivo final, o aluno tirar a carteira. Então, quando o aluno vai, o instrutor fala, aluno, treina um pouquinho tua embreagem, treina isso, porque o examinador, ele é técnico, ele vai... Ele percebe, às vezes, quais são as pequenas falhas, né? Ele percebe. Antes da prova. E a gente está sendo avaliado. Então, assim, tirando o caso de uma patologia muito grave, né? Assim, que a pessoa tem até que procurar um psicólogo, tratar a ansiedade, isso acontece também. Ou, às vezes, aqueles casos que a pessoa, na véspera da prova, ficou doente e aconteceu alguma coisa com a família, né? Vamos supor, foi de um ente, querido. Isso também afeta, né? Não, tudo afeta. Às vezes, sabe o que eu vejo muito? Cobrança da família. Eu falo para alguns alunos, o dia que você for tirar o exame, precisa contar para muita gente. Vai lá, faz teu exame tranquilo, tira o peso, porque, às vezes, o pai e a mãe, eu já peguei muito isso. Eu falo para os pais, eu já conversei com os pais. Olha, a autoescola vai apoiar aqui, o senhor vai apoiar aí. Você vai falar para o teu filho o seguinte, filho, vai lá, tira a carteira, faz a tua parte, que o pai está aqui para te ajudar. Porque esse apoio da família é fundamental. E tem gente que, infelizmente, não tem o apoio do marido ou da esposa. Claro que isso vai gerar ansiedade. Então, a gente pega todo esse tipo de problema e a gente, identificando isso, a gente consegue dar o melhor caminho. e por isso que eu estou falando para você que a gente tem casos de pessoas que estavam muito tempo sem tirar a carteira, que estavam desanimadas, que estavam, ah, eu não consigo, eu não passo. A gente fala, passa. E a gente confia nesse trabalho. Nós temos, até uma psicóloga que é do Rio Grande do Sul, que tem um contato com os alunos, ela tem um canal, ela trabalha sobre isso, sobre ansiedade, sobre medo, sobre estresse. Tudo isso aflora no exame. Eu falo que o exame, ele tira tudo de você. Eu falo isso, tira tudo. Se você tem muita, vamos dizer assim, se você é uma pessoa muito arrogante e tal, o exame aparece. Se você é uma pessoa que está sem muito autoconfiança, no exame vai aparecer. Isso vai atrapalhar e fazer talvez a pessoa ser reprovada, então? Provavelmente. Entendeu? Então, assim, pessoa treinou, se dedicou, fez a parte dela, não dê prazo. Vai lá, faz o exame. Não fique cobrando, exigindo, então. Não fique cobrando. Essa é a orientação que você dá pra família, pro amigo, pra quem está sabendo que a pessoa vai fazer a prova. Estou com um caso lá, até legal, que ela está na véspera de ganhar neném. Eu encontrei ela na outra escola. Ela vai fazer o exame semana que vem. Eu falei, aviso o examinador, estou com a agenda aqui na maternidade depois do exame. porque, assim, eu falei, já está de uns oito meses. Não, não, está oito pra nove. É assim, o neném está pra nascer e ela falou, não, quero tirar, porque não sei o que. Eu falei, ela fez as aulas, ela já dirige bem. Já vai precisar da habilitação pra levar o bebê pra cima e pra baixo. Vai precisar da habilitação, mas eu achei, assim, eu falei, nossa, só falei, não se cobra, porque eu não quero, o neném nasce com problema por causa de carteira, não, por causa de CNH. Vai lá tranquilo, não faz a tua parte. Não precisa se preocupar tanto. Não precisa se preocupar com isso. Ou melhor, assim, o neném não vai ter algum problema depois, mas é perigoso, nasceu o neném no exame de estou nervoso. Eu falei pro estúdio, você está preparado aí se acontecer no carro? Pra fazer um parto, você aprendeu primeiro socorro, se não vai praticar. A gente vê alguns casos de bebê nascendo em veículo, parto feito por taxista, motorista de Uber, bombeiro, a mulher, às vezes, tendo bebê ali sozinha, com a pessoa só apoiando o lado. Que Deus abençoe que Nossa Senhora do Bom Parto conduza bem essa futura motorista aí. Ela, terça-feira que vem, ela está lá. Aí já está pra fazer. É muito gostoso ver a sensação. Eu lembro de quando eu fui fazer o meu exame, antigamente a gente tinha acessado com um instrutor, melhor, um examinador aqui, que era famoso pelas reprovações. Eu sei. Só falar que ele era carequinha que o pessoal já vai lembrar quem é. Mas, na época, eu passei de primeira no exame de legislação. Mas, apesar de que todo mundo fala assim, como que é reprova? Gente, não é questão da prova. Às vezes, eu vi muitas amigas que às vezes falavam, eu reprovei, eu fiz na segunda vez o de legislação. Mas você não tem que ficar julgando, não. Cada um tem seu tempo e outra. É depende de como que estava o emocional da pessoa no dia. É igual quando a pessoa faz uma prova em escola ou em faculdade e ela sabe tudo, tem domínio do assunto, chega na hora da o branco, né? É verdade. Então, bem, graças a Deus, pelo menos, eu não passei por isso. Mas eu não passei de primeira na prova de rua. Então, pra mim, foi uma situação assim. A prova era feita na avenida que a gente chama Avenida da Antártica, aqui em Pouso Alegre, né? O pessoal que é daqui da cidade já faz tempo vai saber que é a Avenida Aberto de Barros Cobra. Hoje em dia não é mais. É, hoje é lá no Santa Rita. No Santa Rita. Aí, quando eu fui fazer a prova, assim, acabei de sair com o carro com esse examinador carequinha. Famoso. Famoso. Ele já me pediu pra virar à esquerda, ainda lembro direitinho, assim como a gente lembra do instrutor, lembra do examinador. E aí, tinha no primeiro quarteirão, era uma leve subidinha de uma daquelas ruas, uma rua paralela que antigamente subia pro hospital, hoje só desce, né? Era, dava ali pro fundo do cemitério. Logo no início do quarteirão, tinha um cavalinho mecânico, né? Pra quem não sabe, o caminhão que... Sei. O que carrega o caminhão, vamos dizer assim, né? O cavalinho. O cavalinho. E ele pediu pra eu fazer uma baliza no cavalinho. E aí, você imagina, eu tinha acabado de virar a esquina, o cavalinho tava quase na esquina, e ele pediu. Só que é óbvio, é uma situação que você vai encontrar, às vezes você não acha vaga, você vai ter que fazer. Só que assim, eu pensei, meu, já era. E foi assim, eu errei, um pouquinho que ficou afastado da guia da calçada, não deu certo, e pra mim aquilo foi marcante. E ele na hora, ele já falou assim, você não precisa continuar a prova. Nossa, acabou comigo. É, o exame, ele é muito tenso, eu... Mas no segundo, graças a Deus, deu tudo certo. Eu falo assim, o aluno tem que ser otimista. Não só o aluno, a gente, tem que ser otimista. Quando a gente tá nessa... Assim, eu vejo isso dos alunos. Tem aluno que chega, vamos dizer assim, muito pessimista, reclamando, parece que o processo dele vai dando tudo errado. Tem aluno que o processo dá tudo certo. Não é que dá tudo certo, que ele passou de primeira, não é isso, mas a gente sabe assim, esse aluno na questão de tempo ele vai passar, porque a mentalidade dele tá focada na aprovação, não tá focada no entorno que gira tudo, o nervosismo. Ele tenta não deixar tudo que tá ao redor afetá-lo. Isso é fundamental. E eu falo, a gente é avaliado, Nayara, a vida inteira. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você é avaliado, você vai fazer uma prova, seja da UAB, você vai fazer uma vestibular, você vai fazer um ENEM, a vida inteira, você vai fazer uma... Você chega aqui, eu garanto que quando você foi fazer um primeiro trabalho, você foi avaliado, de certa forma, pô, será que tá legal? O exame... Principalmente a gente se cobra, a gente se avalia. A gente se avalia, então eu falo assim, o examinador, você tá habilitada, o examinador, você passou pelo examinador. Eu tenho três filhos, o meu filho teve uma época que ele reclamava muito do professor. Eu falei, cara, posso te falar uma coisa numa boa? você tá em tal série, você tá brigando com o professor, brigando com o professor. Posso te falar? Estuda bastante essa matéria que você vai passar de ano e o professor vai ficar no mesmo ano. Ele chegou pra mim assim, falou, pai, é verdade, tal, tal. Ele mudou o jeito de olhar. Mudou. Então isso, eu falo pro aluno, é importante isso. Sabe? Se você quer... Agora, tem aluno que não quer, assim, a gente entende, às vezes, o momento não é legal, às vezes, tá com dificuldade, mas quando você entra, entra que vai dar certo. Tem que ser determinado tentando ter tranquilidade. Eu não tô falando que tudo é perfeito, que não tem erro. Não é isso que eu tô falando. Não tô falando assim, ah, tudo é maravilhoso. Não, a gente sabe. Colocou avaliação humana, vai ter erro. Colocou alguém pra avaliar, vai ter examinador mais ingoroso, vai ter avaliador mais tranquilo, vai ter um critério diferente que você não tava... Pô, mas esse cara nunca... Né? Vai ter, porque é uma avaliação humana. Não tem como. Mas a tua maneira como encara isso faz toda a diferença. Isso a gente passa pro aluno porque você foi lá... Você não desistiu, você foi lá na segunda... Foi não, marquei a prova quanto antes. Então, eu falo isso, marca, vai lá e vamos tirar esse negócio. Agora, vou contar pra você como é que eu passei. Eu fiz o... Eu fui com o carro com excesso de passageiro. Eu vou te contar o porquê pro pessoal do podcast. Eu não sei quem cada um vai achar, mas foi a mentalidade que eu tive no dia pra poder fazer a prova no Babou. Eu fui fazer, já era um outro examinador e ele já foi pra entrar no carro. Eu fui abrir a porta, né? Do meu lado pra entrar. E aí eu... Vamos lá, então. Por favor, Deus, né? A Santíssima Trindade, vai Nossa Senhora, vai os anjos da guarda. São José junto. São Cristóvão, né? Conhecido aí como o protetor dos motoristas. Mas pra mim e a presença, tipo assim, na crença da fé, que eu carrego comigo, né? Alguém pode falar, que besteira, mas eu pedi a santa ajuda que eu queria fazer a prova numa boa. E aí pra mim era isso que eu ainda brinquei, assim, tá com excesso de passageiro. Eu fui com mais... Se fosse pessoas físicas, carnais, vamos dizer assim, né? Tava cheio de gente. Ia faltar, assim, de segurança. Porque eu chamei muita gente, entrei no carro e pra mim eu estava com a segurança de que eu estava acompanhada. Foi o meu psicológico trabalhando e a prova correu maravilhosamente bem. Tudo que ele pediu pra fazer foi com tudo. Nayara, eu quero ver... Eu quero ver você na moto, porque na moto só vai caber um. E agora... A gente faz cacadinha. Mas foi... Juro pra você, a sensação é que eu estava acompanhada com a proteção divina. Entendeu? Isso que você falou vai assim... Junto o que eu falei do otimismo, da espiritualidade, da maneira como a gente encara os desafios, né? Eu vejo... Os desafios vão existir, né? Pra alguns eu vejo... Pra alguns é mais simples, tem gente que passa de primeira, tem um mito, ah, ninguém passa de primeira. Eu vejo muitos passarem de primeira. Sabe? Passar de primeira, assim, dirigindo direitinho, vários. Então, assim, isso que você falou é muito importante, espiritualidade, de você estar bem, fazer, acreditar, né? Acreditar tem coisa que foge muito ao nosso entendimento, como você colocou aí. E tudo que é... Eu vejo assim, tudo tem o nosso... Tudo tem um tempo pra acontecer. E vou te dar o exemplo da minha filha. A minha filha passou no quinto exame. E cada reprova que ela tinha, eu falava assim, ai, graças a Deus, que não foi dessa vez. Eu até conto isso com os institutos. E ainda fica com uma pressão porque filha e neta, né? De Dona J. da escola. Mas a minha filha... Não de vocês, mas eu falo da sociedade. Sim, não, é... Na verdade, já o meu filho aconteceu o contrário. Ele dirigia muito. A minha filha sabia que ela estava muito segura, não dirigia. Então, quando ela reprovava, eu falava, não, deixa que no tempo vai ser certo. E ela passou... É lógico que a gente fica apreensivo do outro lado. O meu filho, não. O meu filho já podia ter passado de primeira. Ele passou na terceira. E o meu filho dirigia e dirige mesmo. Tanto é, a gente vai viajar, entrega o carro, a minha esposa. Dirige muito. Já dirigia muito bem. Até o instrutor falava, ó, teu filho, o cara dirige. Só que ele passou na terceira. Um bateu, ficou nervoso. Tudo certo. Então, o que eu falo assim, tudo acontece no seu tempo. No tempo. Não adianta a gente querer acelerar, apressar. Vai vir no tempo certo. Tudo a gente tem que passar, a gente vai passar. Então, fica aí essa mensagem do Mundo Cash hoje. pra quem vai tirar a habilitação, ter calma, ter paciência, né? Se tá sentindo dificuldade de alguma coisa, tira dúvida, fala, conversa, né? Se tá mudando muito, por exemplo, de o que aconteceu comigo, mudava muito de instrutor e de carro. Num ponto, é bom. Você aprende a lidar com carros diferentes, que às vezes o carro do exame não vai estar disponível no carro que você tá acostumado. Só que ao mesmo tempo tem gente que fala, mas não é bom, porque cada instrutor tem um jeito de passar. Você vai estar dominando cada hora um veículo, então às vezes você dá um, vamos dizer assim, um start diferente na hora do exame, né? Então, a pessoa tem que encontrar o caminho dela. É verdade. O que fica mais fácil pra ela, porque não tem receita certa, né? Não tem. E tem isso aí que você falou, às vezes o aluno, a gente quer fazer o trabalho porque o aluno se sinta o mais confiante e o mais confortável, né? Começou com o instrutor, gostou do instrutor, faz com o instrutor, gostou do carro, faz com esse carro, pra ele sentir, opa, tô nas melhores condições pra passar. E, bom, queria fazer um convite aqui, Nayara, pro pessoal lá tirar nossa foto, receber o chaveiro, agradecer, né? Aí na sede da Bom Jesus. Na Bom Jesus. O livro de ouro também fica na sede da Bom Jesus. Fica, fica lá na Bom Jesus. Agradecer os instrutores que já passaram, os instrutores hoje, a equipe que a gente tem, muito dedicada, que eu tenho maior orgulho, né? A gente tá fazendo 50 anos, agradece cada um que passou, em especial quem tá com a gente hoje, né? A gente tem um retorno, os alunos, eles preenchem uma pesquisa, né? E a gente tem mais de 96% de aprovação. Mesmo quando o aluno é reprovado, ele consegue entender o nosso trabalho, porque quando o aluno entra no carro, a gente não tem o que fazer. É o aluno, e você passou por isso, é você e o examinador. O instrutor, ele fica fora. Então o nosso trabalho termina quando a gente entrega vocês ali pra fazer o exame. E com tudo isso, às vezes o aluno sendo aprovado, tendo algumas dificuldades, o nosso índice de aprovação é de 96%. A gente fica muito feliz com isso. Então a gente queria agradecer, quero agradecer, deixar o convite, o pessoal ir lá, assinar o livro, tirar uma foto, que faz parte aí, vocês todos fazem parte dessa história. Ai, que bacana! Fica a dica aí, né, pra você que tá acompanhando com a gente, então, o Mandu Cash. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Volta, compartilha com o pessoal. Agradeço a todo mundo que acompanha a gente também pelos tocadores. Mandu Cash. Siga aí, né, o nosso canal pelo YouTube, Terra do Mandu, e ao mesmo tempo também siga a gente nos podcasts. Mandando um abraço aqui pro Cauã Davi, mandando boa noite a todos, e amanhã é sextou. E tem também aqui Luciana Gonçalves, juntinho com a gente, aqui mandando abraço pelo chat, né, do ManduCast. Então, obrigada a todo mundo. Ó o Magson Gomes, falei dele aquela hora, motociclista e o Iratã. Atenção, Nayara, hora de encerrar o programa. Ah, recadinho aqui do Iratã, juntinho com a gente, também muito obrigada, viu, Ira? E pra você que tá aí junto, que curtiu o assunto, quer saber mais também, entra em contato aí. Segue o Alessandro Lopes pelas redes sociais, o pessoal aí da Autoescola Sapucaí, e vocês tiram as dúvidas também, né, de quem tiver alguma outra dúvida, além dos assuntos que a gente já trabalhou aqui. Então, muito obrigada pra você que tá juntinho com a gente, sempre aqui pelo ManduCast. E a gente fala, na semana que vem, de adoção, é isso mesmo. O juiz, né, o doutor Túlio, que ele é o diretor-geral do fórum aqui, também da Vara da Infância e Juventude, vai participar com a gente. A presença confirmada aqui no ManduCast, quinta-feira que vem, às oito da noite. E eu quero agradecer você também, Henrique Cabelereiro, parceiraço nosso. Hoje eu dei uma passada por lá, a gente antes de vir pra cá, pra matizar, porque loiro tem que cuidar pra caramba, né? Na verdade, se você quer mudar o visual ou se você quer cuidar do seu visual atual, procura o Henrique Cabelereiro na rua Coronel Herculano Cobra em Pouso Alegre. Obrigada, Henrique, e obrigada a Santa Maria Materiais de Construção. Ótima noite pra você que tá ao vivo e até mais pra você que também tá nos tocadores. Obrigada, viu, Alessandro? Boa noite, eu que agradeço. Boa noite. Música Música Música